Quando olhei pra você Eu senti o amor me tocar Foi mais forte do que eu Impossível de se segurar Descobri o prazer que é ficar com você Toda força de um sentimento Foi desejo demais Foi muito mais que um só momento Eu me acho em você e você tá em mim Somos duas partes que se encaixam Somos um E amor assim não é comum Quando é pra valer Ninguém pode esconder O amor é um tiro no olhar Foi estremecer Quando olhei pra você E senti o amor me tocar Descobri o prazer que é ficar com você Toda força de um sentimento Foi desejo demais Foi muito mais que um só momento Eu me acho em você e você tá em mim Somos duas partes que se encaixam Somos um E amor assim não é comum Quando é pra valer Quando é pra valer Ninguém pode esconder Quando olhei pra você Quando olhei pra você Eu me acho que um sentimento Eu me acho que um sentimento Eu me acho que um sentimento Obrigado.